Game original, console tá no esquema, bora pro gameplay! Salve galera! Beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy! E hoje aqui eu vou trazer pra vocês o melhor jogo da saga do Donkey Kong, na minha opinião, Donkey Kong 3. É o que vai com o filho do Donkey Kong aí, né? E a Dixie Kong, que é essa macaquinha loira. Bom, tem o meu save ali, Boy. Aqui tem o meu com a minha irmã, que é o Boy e Lei. Eu vou começar um novo aqui com vocês então, pra começar desde o zero aí, né galera? Esse daqui eu vou lançar a gameplay completa, acredito eu. Se vocês derem bastante curtir, aí... Vou colocar aqui, Boy Gede, Boy de Gameplay. Então, eu vou dar continuidade na saga completa aí, desde que vocês dêem que curtir, pra saber que vai valer a pena eu gravar essa gameplay aí pra vocês. Pô, o jogo é fenomenal, não tem nem o que falar de Donkey Kong, desde o 1 até o 3. Mas o que mais me marcou foi o 3. Por que que eu tô com a fita japonesa? Galera, pra quem não sabe, hoje acha que é baratinho comprar Super Nintendo só porque ele é um videogame velho. Eu vendo Super Nintendo, vendo essas caixinhas que vocês veem aqui atrás, todos os gameplays e tal, não sei o que. Galera, sem zoar, a trilogia do Donkey Kong americana sai por pelo menos 500, 600 reais as três fitas. Pois é, não é barato. Tá? Você paga num jogo de Super Nintendo hoje a mesma coisa que você pagaria num jogo de Play 4 e Xbox. Só pra informação aí. Tem um jogo, às vezes, se você comprar pirata, você acha mais barato, por 40 reais, 50 reais. Mas se for pegar em si mesmo, esses jogos originais e tal, de muito nome, Zelda, por exemplo, você não compra por menos de 130, 150 reais, nunca, nem longe. Então vamos aí. Estamos começando aí, então já salvei o primeiro passarinho. Agora vamos então mesmo pra primeira fase do jogo, que é esta maravilha. Galera, esse jogo marcou demais nessas fases aqui de beira de rio e mar, hein, né, ó. Porque quando eu era meio pequeno, eu não dava conta de passar coisas... Eu não dava conta de passar muito longe, assim, esses jogos do Donkey Kong. Então eu ficava repetindo bastante as primeiras fases, que era o que eu dava conta de passar. Porque eu era bem pequenininho, tá, galera? Vamos aí, então. Vamos pro primeiro bônus, então. Coletar as estrelas, aí. Este daqui é facílimo. É bem início de game mesmo. Pronto. Primeira moeda bônus conquistada, aí, então. Pra quem acompanha sempre os gameplays aí, pode ter reparado que eu estou um pouquinho mais de lado, né, na tela aí pra vocês. Tudo isso vem pelo fato de agora eu não estar usando uma TV pra gravar com vocês aí. Eu tô gravando direto no meu computador. Mas isso não quer dizer que eu não estou usando o próprio Super Nintendo. Não sei se vai estar dando pra ver aí na tela agora. Tô jogando o meu controle de Super Nintendo ligado no meu Super Nintendo ali, ó. É simplesmente porque a minha placa, ela pega a imagem no computador antes de virar vídeo, né. Então é isso aí. Eu tô jogando, assistindo no monitor mesmo. Eita! Uma enroscadinha na tela aqui. Vamos pro segundo bônus aí. Pegar uma vida aqui também. Uma vida tripla. Segundo bônus da fase. Pegar as bananas verdes. Vai dar tempo de boa, hein, galera. Epa! Foi! Tá aí então. Segundo bônus concluído. Mais uma moedinha bônus aí. Galera, só um comunicado. Eu tinha... Vocês sabem aí que eu tinha perdido minha placa de captura HD, né. Que era uma... Uma full HD aí. Que era uma placa 1080p e tal. É... Pois é, galera. Eu perdi ela mesmo. Não deu com certo. Não consegui troca nem nada. Mas... Eu comprei outra. E logo, logo vai tá aqui. Quando essa placa nova chegar. Acredito que até gameplay de PC. Eu vou fazer com vocês. Tá? Primeira fase então do game concluída. Vamos aí pra segunda fase. Bom... Também é muito boa. Apesar dessas fases de dentro de cabana assim. Eu não sei muito chegado não. Mas... Já é alguma coisa. Puxa tão longe, senão não vai. Aê. Aê. Bom, coletaram agora 60 estrelas. Galera, pra quem não sabe. É... Ou então, só a caráter de curiosidade aí. O Donkey Kong, desde o 1, foi um jogo que veio praticamente revolucionando os gráficos de jogos, porque nenhum jogo fazia jus aí a sombras e cenários bem detalhados, né? Vocês podem reparar aí que o Super Nintendo tem uma imagem hoje praticamente que a gente poderia encontrar, por exemplo, no Rayman aí do Xbox 360 de hoje, né? Tipo, lógico, tem muito mais detalhe pequeno, né? Porque a resolução na época da imagem aí não permitia fazer um negócio tão bem detalhado, porque, por exemplo, uma pinta na cara da Dixie Kong ali a gente não conseguiria ver por conta da resolução. Mas, pro que o Super Nintendo em si suportava, galera, isso daqui foi uma revolução gigantesca. Pra não falar que não teve nada desse Night aqui, pra comparar pelo menos. Por que que eu tô falando que o gráfico era tão bom? Isso daqui são coisas desenhadas à mão, né? Porque, é... que nem... Não tem como você pegar um macaco desse tamanzinho, uma abelha daquele tamanho ali, tirar foto de uma dessa e colocar aí. Era desenho feito à mão, realmente. O Mortal Kombat, por exemplo, ele foi um dos primeiros jogos que usou aí foto de personagens, né? Eles tiravam várias fotos do personagem vestido mesmo, de verdade, uma pessoa. De Johnny Cage, uma pessoa, de Liu Kang, tirava várias fotos aí de todos os movimentos e depois montava as fotos uma atrás da outra, fazendo um movimento através de fotos, né? Como se fossem várias páginas de um desenho. Por isso que você olha o Mortal Kombat e os caras são tão perfeitos, porque é uma foto mesmo de alguém fantasiado. Ou seja, é muito mais fácil. Você tira uma foto e recorta. Donkey Kong não, galera. Donkey Kong é inteiro à mão, cara. Olha o trabalho que os caras tiveram pra fazer isso daí. Muito bem feito. E o jogo também pouco elaborado, né? Muito pouco elaborado. Pra quem não sabe aí, agora aqui tem um esqueminha pra pegar uma vida. Pega. Foi. Mais uma fase terminada aí, então. Ficamos aí com duas fases já concluídas. Aqui seria a caverninha do vovô pra salvar. Ainda não vou salvar, mas eu vou ali salvar um passarinho dele. Mais uma caverninha secreta aí. Segundo passarinho salvo aí, galera. Tudo perfeito. Numa boa. Vamos lá, então. Rosquei. Vamos aí pra terceira fase do game, então. Vamos ali pegar o barril, né? Oh, errei. Vai, que isso? Acho que o direcional do meu controle aqui tá um pouquinho zoado. Aê. Eita. Travou a tela do jogo aí. Eu não vi o que que tava rolando, hein, galera. Deixa eu até dar um pausezinho aí. Eita. Voltou. Isso. Nunca havia acontecido isso nos gameplay aí, galera. Às vezes aí na gravação não vai ter enroscado nada, mas aqui vem uma engasgada feia, hein. Aê. Bora. Só tá os carinha morrendo. Vamos virar aí um peixe-espada. Bônus. Vamos então pra mais um bônus. Facinho pra dedéu esse aqui, galera. Eita. Foi. Concluído. Bônus. Tranquileza. Mamão com açúcar. E vamos aí. Galera, vou pedir aí pra vocês não se esquecerem de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Se você tiver gostado aí do conteúdo, né. Não se esqueçam aí também que eu tenho uma página no Facebook pra você curtir também. Que é o www.facebook.com.br. E no YouTube, por um acaso, se você estiver assistindo o meu vídeo aí perdido pela internet em algum lugar aí, www.youtube.com.br. Gameplay do boy. Tamo junto aí, hein, galera. Eita. Vai ouro. Vamos lá. Agora já não dá mais. É, perdi um bônus aí, galera. Deu jeito. Vocês podem reparar que ele tá um pouquinho lento aí na água por causa da correnteza. Se vocês olharem aí o rio, ele tá correndo pra trás aí. Aí. Olê. Olê. Bom, vamos pegar um benefício secreto aqui. Deixa eu ver se aqui não tem mais nada. Beleza. Terceira fase concluída. Mamão com açúcar. Tranquileza demais. E eu já deixo outro recado aí na descrição do vídeo. Tem todos os meus anúncios à venda de coisas, à venda jogos, videogames. Aproveita aí, galera. Tô aguardando vocês. E no início da descrição também tem os meus parceiros. Até se você por um acaso, no caso das vendas aí, se por um acaso você não quer comprar um jogo, você não quer comprar um videogame, eu faço essas caixinhas que estão aqui atrás de mim, que eu vivo mostrando. Inclusive no começo desse vídeo mesmo eu passei uma caixinha aí do jogo do Donkey Kong que eu acabei de colocar no videogame aí pra vocês, pra fazer esse gameplay. Então fiquem à vontade lá pra perguntar ou por aqui mesmo, em comentário, na página do Facebook. Vamos chamar. Todos juntos aí. Esse jacaré é do mal aqui, cara. Eita. Foi. Mais uma moedinha de bônus aí. Eita. Ainda bem que já tinha outra Dixie ali. Ó, aqui a tranquileza. Foi. Morreu. Eita. Morra. Estamos entrando aí de boa. E mais um bônus. Mata. Mata. Muita jacaré. Pronto. Mais uma moedinha. Galera, o início do jogo tem uns bônus. Bá, 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 bá. Bem... O que que é isso? Que coisa facinha demais. Eita. Ó o buraco aí, rapaz. Ó, que belezura, hein? Já chegou o fim da fase de novo. Mais uma fase concluída. Tranquilesamente. Tranquilo. Vamos aí. Próxima fase. Essa fase aqui, se eu não me engano, é a fase que aparece o elefante, ou não? Já é. Aí, ó. Nós nos transformamos aí no elefante, então. E elefante tem medo de rato. Então, toda vez que aparece essa luz aqui, não podemos ver um rato na luz. Enquanto tá escuro e o elefante não sabe o que que é esse barulhinho. Beleza. Viu o rato? Ele assusta e sai correndo. Ó lá. Vou deixar ele ver aqui pra vocês verem. Ó, galera. O susto dele aí. Eita. Ó lá. É muito da hora. Eu acho muito engraçado a cara dele de susto. Ele dá uma soluçada, né? Bom. Vamos continuar aí, então. Já matei o ratinho ali. Vamos pegar de novo esse barril aqui. Que eu acho que é aqui. Opa! Tinha bônus. Tinha bônus. A memória tá boa, hein? A memória tá tranquila. Mata. Tinha bônus. Mata. Tinha bônus. Eita, falhou. Foi! Quase. Quase. Quase deu zica nessa aí. Bom. Mata o ratinho aí. Desce na zoeira. Aqui é só pegar o bang ali, ó. De boa na lagoa. Joga pra cima. De boa na lagoa. Ah, bestão. A bestado. Aqui tem que pegar o barril lá embaixo. Não deu. Eita. Vamos, filhinho. Tô te esperando aí. Beleza. Aqui você pula e joga. Morreu. Eita. De buenas, de buenas, de buenas. Essa trilha sonora, hein, galera? Inconfundível. E como falar que não marcou a geração? Eita. Tem que voltar lá e pegar o barril. Toma, trouxa. Aqui a gente tem que puxar o barrilzinho. Joga no bestado aí. Qual o bônus aqui, hein, galera? Morar. E agora? Morreu. Tá aí. Mais um bônus. Ó a memória, hein, galera? Funcionando firmeza. Eita. Com essa tela dando umas enroscadinhas aqui, acho que não vai ser muito legal fazer um bônus desse. Não sei se no vídeo aí pra vocês vai estar dando essas enroscadas, galera. Mas aqui tá enroscando bastante a tela. Como eu disse, né? Primeira vez que eu não estou usando a TV. Eu tô usando direto pelo computador. Às vezes o computador ficava dando essas enroscadinhas. E como eu tava jogando pela TV, eu não via, né? Porque na TV não ia enroscar aí, ó. Não vai dar certo, galera. Foi mal, mas aqui não vai passar. Morra. Ó, de boa, hein? Morreu. Já é. É isso aí, então. Mais uma fase concluída. Eu vou agora para o boss direto. Não vou parar ali na barraquinha de... De jogos de circo ali, né? Que você atira bolinha, nem nada. Eu vou direto aqui pro chefão. Pra já concluir esse gameplay. Já que ele está ficando no tempo exato aí. Pra finalizar a rota. Opa, já morreu o chefão aí. Concluído então, galera. Essa primeira parte do mundinho aí de Donkey Kong 3 foi finalizado. Beleza, então, galera. Vou pedir mais uma vez. Se inscreve no canal. Curte o vídeo pra saber que vocês querem que continue a saga do Donkey Kong 3 aí. É... Se quiser dar uma conhecida aí nos meus parceiros. Tá aí no início da descrição do vídeo. Quer comprar uma caixinha pro seu jogo? Quer comprar jogos? Quer comprar videogame? Aí na descrição do vídeo também tem o link do meu Mercado Livre. Ou então pode me chamar aí na página do Facebook. Que eu também faço a venda com vocês por lá. Ou então só se quiser bater papo. Pode me chamar lá também. Comenta aí embaixo o que você achou. Marcou esse jogo pra você ou não. Muito obrigado pelo seu vio e pela sua paciência aqui comigo. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! Trisquei a rodinha do kart dele ali. Eita! Yeah! Eu ainda tô bem louco, galera. Minha gripe passou mais ou menos. Só que ontem, como vocês sabem, eu também sou músico. Eu já tive que tocar ontem. E aí, o que que acharam? Fodasticamente foda. Oi? Fodasticamente foda. Galera, a LG não sou uma coisa um tanto quanto curiosa. Eles não tão ainda vendendo, mas já acabaram os testes. De um monitor. De um monitor.